Jornal da Manhã. Começa agora Psicoevangelizando, uma aliança da boa nova de Jesus com os conceitos da psicologia. Apresentação, Deusa Sabu e Guiomar Santana. Boa tarde, bom tudo pra você que está aí nos acompanhando. Estamos iniciando uma semana, isso é muito bom. E quando começa a semana, dez horas da manhã, é hora do Psicoevangelizando. Por isso eu já agradeço a sua acolhida, agradeço o seu carinho, você que está aí do outro lado, nos recepcionando com essa energia tão boa. Muito obrigada pela sua audiência. Eu quero agradecer a nossa equipe de bastidores, sem ela nós não conseguimos seguir à frente com esse trabalho de amor, então deixo aqui o meu carinho e a gratidão, Eliette Ribeiro, que compartilhou o link do Zoom conosco. Obrigada, Lili, um beijo, ótima semana pra todos nós. Agradeço aqui o apoio da Solange Ribeiro, a nossa sol, que está atendendo o telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. Ela também administra o nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996 433827. Beijo pra você, sol. Agradeço o apoio aqui da turma da técnica, quem está conosco é o Marcos Maravilha Magrini e também o Jefferson Silva, nosso carinho a vocês que nos permitem chegar com voz, imagem a tantos lares no Brasil e no mundo. Estamos juntos, viu? E agradeço também a Lelopes, a Letícia Lopes, que está administrando o nosso facebook.com barra rede de Nova Nova de Rádio. Eu já aproveito e peço pra que você compartilhe o link deste programa com um amigo, pra que ele possa também se apropriar do conteúdo que vai ser apresentado aqui por ela. Deus e a Samu, bom dia, boa tarde, bom tudo, mais um Psicoevangelizando. Seja bem-vinda. Alô, alô, Guilherme Marçantana. E aí, gente, estão chegando, começando mais uma semana, psicoevangelizando no ar e nós aqui nessa comitiva abençoada, chefiada, lógico, por ele, maravilhoso, esplendoroso, tudo de bom. Jesus. Ai, como ele é lindo. Jesus tá chegando e junto com Jesus um monte de espíritos benfeitores que acampam ao redor e de redor das nossas casas, do nosso trabalho, da nossa vida. Muito bom. Como é bom começar mais uma semana. E eu peço sempre lhes tem. Com lhes tem. Estamos chegando. Muito obrigada por esse espaço que você abre aí na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Ai, como é bom, gente. Nossa, é tão aconchegante. Esse cheirinho de café. Hum, que delícia. Ai, ai, é o carinho de vocês que nutre a nossa comitiva. É, é. A nossa comitiva é a comitiva de Jesus. Vamos fazer reflexões lindas, interessante. Mas antes da reflexão do dia, antes de eu contar pra você qual que é a passagem do evangelho, né? Quero fazer uma perguntinha pra você, antes de falar do tema de hoje. Como que você lida com criança, hein? Você gosta de criança? Você tem paciência com criança? Hum? Como é que você convive com ela? Você se comporta como? Com a criança que porventura compartilha com você, há algum espaço. Conta aí pra mim. Hoje a gente vai pensar sobre isso. E antes da gente pensar na questão que nós vamos refletir juntos hoje, eu quero lembrar pra você do nosso combinar. Eu sei que você lembra, né? Ah, mas vai que você esqueceu. Então, deixa eu te contar. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão sobre morte, sobre luto, manda pra gente. Sempre vamos tratar de responder. Combinado? E aí, você também já sabe, mas é bom lembrar. Se a gente não conseguir responder naquele dia que você mandar, no programa seguinte, com certeza estaremos lá respondendo. Combinado? Muito bem. Então, vamos ver com a Guilmar se alguém fez alguma pergunta, mandou alguma questão relacionada à morte ou luto? Vamos lá, Guilmar? Oi, Deusa. O combinado é este, né? Tiver alguma questão sobre morte ou luto, a gente traz pra você. Mas não temos ainda nenhuma questão sobre morte nem sobre luto. Acho que a gente pode entrar já no tema de hoje. Eita, eita, eita. Então, aquela música, criança feliz, feliz a cantar, pode cantar? Acho que pode, não é? Porque ela é de 400 anos já. Ave Maria. Então, eu não sei, não tenho, não tem essa informação. Tem outra criança que a gente poderia colocar aí? Ó, meu bom Jesus, que a todos, nossa, é velha, do tempo da sua voga, cria uma música de criança. É, vamos criar. Alô, alô, você que tá aí, tá acordando, né? Abre esse olho, menina, que a gente tem muito pra conversar. O tema de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo de Mateus, no capítulo 18, no versículo 10. Você sabe, mas eu gosto de lembrar. Capítulo é o numerão. Então, o capítulo de hoje é 18. E o versículo é o 10. O versículo é o numerinho. É aquele que, depois de uma certa idade, um tem que pôr óculos. Graças a Deus que tem óculos, né, gente? Que beleza. Tem gente que usa lente, né? Também. E tem gente que usa lente e óculos. Eita, aí a coisa é feia, já, né? Mateus, capítulo 18, versículo 10. Então, é de criança que a gente vai falar hoje. Você tem sobrinhos, você tem netos, você tem filho, você tem o filho da vizinha, de 0 a 10? Aquele menininho que você não tem, paciente. Aquele menininho que você sai no portão, vê o bichinho vindo na sua direção, e aí você pensa assim, meu Deus, vou entrar. Ah, me conta. Agora, em tempos de pandemia, tá mais fácil, né? Porque tá todo mundo escondido, aí você não precisa se esconder. Mas não mente pra mim, tá? Não mente, vamos conversar. Você gosta de crianças? Você tem paciência com elas? Como é que você lida com elas? Conta pra mim. Então, Jesus disse, não despreveis nenhum desses pequeninos. Vamos falar de criança? Então, assim, primeira coisa que nós precisamos saber. Para a doutrina dos Espíritos, não existem crianças. Tá bom? Então, se você quiser saber mais, estudar mais, se aprofundar mais, tá na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, nas perguntas 330 a 343, o título é Prelúdio do Retorno. Então, lá a gente aprende que crianças são espíritos. Espíritos que retornam em corpos aparentemente frágeis, mas estão ali com tendências de pendores. O que significa isso? Significa que eles dão sinais pra gente de que tipo de personalidade eles têm. E por que que eles dão esses sinais? Porque eles precisam de socorro. E olha só, vamos lembrar que nós também já fomos crianças. Conta pra mim. Olha só, Jesus disse, não desprezeis nenhum desses pequeninos. No século passado, as crianças, os bebês, não eram valorizados. Depois de Freud, nós tivemos... Freud foi o pai da psicanálise, né? Depois de Freud, nós tivemos uma psicanalista chamada Françoise Douto. E aí você vai dizer assim, Deusa, mas ela era espírita? Não, criatura, ela não era espírita. Mas o que ela fez tem tudo a ver com o que a gente aprende na doutrina espírita. Porque nós aprendemos na doutrina que, de vez em quando, Deus manda os espíritos pra dar uma sacudida aí no povo, pra mudar os paradigmas, entendeu? Então, até ali, na França, as crianças, os bebês, eram tidos como coisa, né? Ah, é só um bebê, não sente nada, não tá prestando atenção em nada, não tá captando nada, deixa ele aí, entendeu? Era assim. E olha só, você deve lembrar. Como é que você foi tratado quando você era criança? Os pais da gente falavam. Isso aqui não é coisa de criança, sai daqui. Era assim, né? Você lembra quando você ia vacinar? Hum, pois é. A gente vai conversar disso, tá? Escuta, você gosta de criança? Você já entendeu que não existe criança? Você já entendeu que dependendo de como você lidar com essa criança, com esse espírito imortal que está criança, a vida adulta dele vai ser mais complicada ou menos complicada? Você já entendeu a responsabilidade que você tem convivendo com ele? Aí você vai falar, ah, Deus, mas eu nem pari, ele é só meu sobrinho. Se ele está no seu campo vibracional, vamos combinar. Você tem responsabilidade. Sabia? Exatamente. É lei. Entendeu? Françoise Douca, então, provavelmente inspirada por espíritos iluminados do bem, né? Espíritos, bem-teitores. A Françoise, ela teve a ideia, né? De incidir, enquanto psicanalista, incidir sobre a população francesa. Mostrando que a gente podia, que o psiquismo daqueles bebês estavam sendo moldados e que a gente podia conversar com eles, explicar coisas para eles, desde a barriga, respeitá-los. Olha que interessante, tudo a ver com a doutrina espírita, né? Então, André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 12, de zero aos sete, o Espírito está embotado do ponto de vista espiritual para o papai e a mamãe dessa vida colocarem os valores. E você é avó, é isso? Pois é. Os avós falam assim, eu já criei os meus estudos, agora eu vou mais a estragar. Ai, 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 vira esse bumbum para cá que eu vou te dar as palmas, tá? Presta atenção. Será que alguém nasce, se torna voivó de alguém para estragar a criatura? Conta para mim isso. Então, André Luiz, no livro Sinal Verde, na lição de número 14, o nome dessa lição é Ante os Pequeninos. André Luiz diz assim, os Pequeninos de hoje, no futuro, estarão a nos devolver o que recebem de nós agora. Pois é, e aí, como é que você tem lidado com as crianças? Conta para mim. Como é que você conversa com as crianças, hein? Conta para mim. Você olha no olho, né? Você lembra como que você era tratado quando você era criança? Olha só, eu vou te dar uma refrescada aí nessa memória. A mãe da gente catava a gente para ir tomar a vacina. Me conta. Sua mãe pegava no seu braço e conversava com você? Filho, olha, nós vamos agora tomar a vacina, um remedinho, para você não ter dodô. É um remedinho que pode ser gotinha, e a gotinha é bem ruim, mas precisa tomar. Sim, porque o povo falava do Zé Gotinha que era uma miséria, viu? Falava, ah, Zé Gotinha é uma delícia. Mentira, mentira. Não era uma delícia. Você já tomou? Experimenta o Zé Gotinha, você vê? É amargo, é horrível, entendeu? Então, você mentia para a criança, sabe? Pois é. O pai da gente, a mãe da gente, o pai não, né? Porque a mãe era a mãe mesmo. Hoje em dia é que os pais estão mais participativos. Naquela época era a mãe mesmo. Pegava a gente e falava assim, ó, vambora. Vambora. Significa, vamos embora. Do inglês, let's go. Entendeu? Vambora. E ia. Não falava nada, não explicava nada. Aí você chegava lá naquele lugar, aquele monte de criança berrando, não é? Aquelas mulheres de branco, você começava a ficar traumatizado. Não podia ver mulher de branco, com aquelas agulhonas na mão. Catava você e a sua mãe falava, não vai doer. Gente, doía. Doía. Então, sua mãe ficava de mentirosa. Entende? E aí você começava a chorar, e aí a sua mãe, impaciente, falava pra você assim, já passou. Gente, mentira. Você tava sentindo, né, nossa? Como que ela tá falando que já passou, né? Você já pensou? Então. E quando você tinha aquela lata de goiabada, hein? Lá na sua casa, aquela latona de goiabada, sua mãe falava assim, não mexe aí que é pras visitas. Ô, meu Deus! Aí você odiava aquela visita desgramenta que vinha na sua casa e você não podia comer o doce, hein? Hum! Pois é. Então, gente, tudo isso a gente precisa refletir hoje. Não existe criança, ali tem o espírito que, de repente, não está entendendo algumas palavras, porque o psiquismo dele, a cognição dele está em desenvolvimento. Mas como ali tem o espírito e a percepção, é ferramenta do espírito, ele está captando se você tá mentindo, se você tá disfarçando, entendeu? Você tá chorando aí, a criança vem e fala assim, tá chorando? Aí a pessoa fala, não, 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 só tava aqui empanando o nariz, tá tudo bem. Mentira, gente! Fala, tô chorando, tô triste, tô com saudade. A vovó foi pro plano espiritual, eu tô com saudade da vovó. É isso, gente! Entendeu? E quando você tava brigando com o seu marido? E aí a criança chega e fala assim, vocês estão brigando de novo? Aí você fala, não, não, a gente não tá brigando. Gente! Gente! Tem que virar pra criança e falar assim, nós estamos aqui discutindo, filho, mas não tem nada a ver com você, dá licença. Pronto, libera a criança, mas deixa ela saber que a gente discute de vez em quando, pelo amor de Deus. Quando eu atendo algum adulto que fala assim, ai, gente, eu nunca vi meu pai e minha mãe discutir, eu tenho até medo, tá? Eu tenho até medo disso. Porque aí quando a gente vai avaliar, quando a gente vai fazer um levantamento daquela história, tem muita negação, tem muita hipocrisia, e aí tem muita gente traumatizada, vamos combinar, né, gente? Então, então me conta, por favor, como que você lida com as crianças? Conta pra mim que tipo de postura você tem com ela, como que você conversa com ela. Outra coisa, quando você vai sair de casa, você está escondido? É! Então, parabéns, porque você está criando uma pessoa insegura e ansiosa, tá? Exatamente! Você precisa, vai sair de casa, você tem que explicar, olha, mamãe vai sair, vai lá no mercado, vai comprar umas coisas e daqui a pouco a mamãe volta, vem cá que a mamãe vai te mostrar o relógio. Quando esse pauzinho estiver aqui, a mamãe volta. Se acontecer alguma coisa, na hora que o pauzinho estiver aqui, a mamãe não chegar, a mamãe vai ligar pra dar um alô e avisar que vai atrasar. Combinado? Combinado. É isso, gente. Entendeu? Se a criança chorar da primeira vez, vai deixar ela chorando. Entendeu? Você não vai querer consertar o mundo e adequar o mundo pra ela. Ela é que tem que se adequar ao mundo. Entendeu? Senão ela vai querer que todo mundo faça igual você. Você fique arrumando, entre aspas, as coisas. Vai ser, 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 vai ser. Aliás, você já imaginou essa criatura adulta? Vai ser insuportável. Vai ser uma tirana. Entende isso? Então, conta pra mim aí. Agora eu não vou falar mais, vou ficar aqui muda. E eu quero só ouvir vocês. Mateus 18, 10 Não desprezeis Nenhum Desses pequeninos Maravilha, Deusa Tem participações de ouvintes aqui Que eu já vou trazer no nosso Facebook Tem questões sobre o tema Como lidarem com crianças Tem questão sobre luto Tem um bocado de coisa aqui Mas eu vou começar trazendo as participações Fernanda Machado, bom dia Excelente semana a todos Um beijo pra você, Fê Carlos Allen, bom dia e uma bela semana a todos Obrigada, Carlos, pela mensagem A Edilene Mota, bom dia Que é o Mar e Deusa, paz e luz, saúde Ela que é do bairro da Penha, Zona Leste Um beijo pra você, viu Edilene Também o Tiago Ribeiro Que está em Portugal nos acompanhando Dizendo bom dia pra nós Um beijo pra você, Tiago A Luzia de Brito Padovani Bom dia, queridas Uma ótima semana pra todos Daí aos que estão em sintonia Uma ótima semana Luzia Padovani Um beijo pra você, Luzia Marilza Guidorizzi Bom dia Uma semana forte A Sandra Cunha conosco Também o Nivaldo Dias De Resende Lá no Rio de Janeiro Também nos acompanha Zildir Maria de Jesus Diz bom dia Meninas lindas Eu amo vocês Olha Muitas manifestações Explícitas de amor De amor aqui pra nós Um beijo pra vocês A Nici A Nici Roberta A Nici Roberta Ela diz Bom dia Meninas Estava com saudade De vocês Nós também De você Ela disse que não Estava conseguindo assistir Ao vivo e estar de volta Bom que você está com a gente Nici Tem a Nici Tem a Nici aparecida Dizendo bom dia Tem a Nita Naki do Japão Também aqui conosco Tem a Marilza Guidorizzi Falando aqui sobre crianças Mas como o nosso O nosso combinado É trazer luto Eu vou primeiro trazer A questão do luto E daqui a pouquinho Eu volto com a questão Da Marilza Guidorizzi Guidorizzi Tá bom Deusa Tem algumas questões aqui Olha Tem a Cleusa de Rancharia Ela diz assim Quando alguém morre E antes de morrer Nos deseja o mal Ela pode atrapalhar a nossa vida? Ela é de Rancharia Cleusa Oi Cleusa Tudo bem? Então Quando a gente deseja mal Do outro Encarnado Ou desencarnado A gente está enviando Uma energia negativa Se essa energia negativa Independente de você estar encarnado Ou desencarnado Se essa energia negativa Chegar até você E encontrar sintonia em você Entendeu? Vai alcançar você Se ela não encontra sintonia Ela volta Para a fonte Ok? Então Cleusa Seja do bem Busque o bem E você Só terá O bem É isso Um beijo Um beijo para você Viu Cleusa Também conosco A Rosângela Lá de Rondônia Ela é de Rolim de Moura Ela diz assim Bom dia meninas abençoadas Me esclareça uma coisa Deusa Eu tenho dificuldade Em chorar Quando morre alguém Principalmente Se for alguém idoso Isso não quer dizer Que eu não sinta Eu entendo Que todos Voltam para casa Mas há quem diga Que é ruidade Falta de amor Eu não acho que seja Me explique por favor A Rosângela Lá de Rondônia Deusa Então Rosângela Obrigada viu Pela sua participação Chorar É uma das possibilidades De nós Externalizarmos As nossas emoções Então como você mesma disse Chorando ou não Nós estamos sentindo E cada um Sente de um jeito Quem que está sentindo mais? Quem chora Ou quem não chora Não sabemos Porque cada coração É uma singularidade Entendeu? Então Deixa as pessoas falarem O que quiserem Tá bom? Se você sabe Da sua verdade Dentro de você Fique em paz Um beijo para você Rosângela Obrigada pela mensagem Pela audiência Sempre Para todos aí de Rondônia E a outra questão Sobre luto Deusa É da Patrícia Campinho Ela diz assim pra gente Bom dia Deusa Eu perdi minha mãe No dia 29 de julho Nos meus braços E o meu pai No dia 15 de agosto Eu não estou suportando Tamanha dor Estou no piloto automático Faço Porque tenho que fazer Sinto que isso Tem prejudicado a minha filha E o meu esposo Não estou me suportando Imagino quem convive A minha volta Tenho sonhado muito Com meu pai E sinto que ele não está bem Por eu estar deste jeito É a Patrícia Campinho Que fala conosco Deusa Patrícia Obrigada Viu Ou você compartilhar aí A sua história As suas questões Eu posso imaginar É uma dor muito grande Se despedir Em um período Tão curto Das duas pessoas Mais significativas Da nossa vida Que são Nossos pais Então eu posso imaginar Eu sugiro pra você Patrícia Que você viva o seu luto Um dia de cada vez Não tem um jeito certo De viver o seu luto Entendeu? E eu acho Que o seu marido Seu filho A sua filha Eles estão tendo a oportunidade De elaborar também O luto deles Viu? Não tem um jeito certo Tem o seu jeito E você Vai se respeitar No dia que você Estiver chorosa Vai chorar No dia que você estiver Como você disse No piloto automático Vai ficar no piloto automático Busque ajuda psicológica Busque apoio Suporte espiritual Viu? Continue conversando Com seus pais Sendo grata Pedindo a Maria de Nazaré Que receba Que receba Que acolha Que instale Os seus pais A minha espiritualidade E peço pra eles Quando eles puderem Quando eles estiverem Bem adaptados Pra eles virem Dar um alô Pra você no sonho Eu acho Eu acho Patrícia Que como você Está lidando De forma Muito sofrida Com a perda Você está Evocando Imagens mentais Entende? Que de repente Nem são Do seu pai Tá bom? Espere Ore Ore E peça Ajuda A espiritualidade No tempo certo Você vai ter As respostas E olha Deixa eu te falar Tá muito recente Viu? Teoricamente Você tem um ano Pra elaborar Seu luto Teoricamente Então viva Seu luto Se respeite Se acolha Fique com Deus É isso Nosso carinho Pra você Viu Patrícia Dê notícias Patrícia Ah eu lembrei Tem um livro Chamado A Força da Vida O autor É James Van Pragu Você consegue Esse livro Na estante Virtual www.estantevirtual.com.br Custa 5 reais É um livro Que está Esgotado Há muitos anos Mas é um livro Que eu considero Excelente Patrícia Adquira Leia E qualquer coisa Estamos por aqui Pra dar um colo Pra você Pra esclarecer Alguma questão Tá bom? É isso Um beijo pra você Patrícia Voltando agora Deus aqui Pro nosso Facebook Temos questões Sim pra tratar Do tema Você Você lida Como você lida Com crianças Este é o tema De hoje Como você lida Com crianças É Mateus 1810 É isso Né Deus? Exatamente Não desprezeis Nenhum Desses pequeninos E aí Tem questão aqui Olha Marilza Guidorzini Com crianças De mais de 20 anos Ela não tem paciência Não Ela Com Isso mesmo Com crianças Com mais de 20 anos Tem também Tem a Mara Campos Oi Bom dia Tem aqui A Nícia Aparecida Ela fala assim Olha Aqui no meu condomínio Agora com a pandemia Estão todos em casa E todas as crianças Do condomínio Ela colocou bem assim Todas as crianças Do condomínio Adoram ficar em frente A garagem dela É incrível Mas é só na garagem dela Esta A Nícia Aparecida Né? Tem também A Edilene Deus Eu tenho um netinho De 5 meses Ele é a alegria Da nossa família Eu amo muito Ele e todas As crianças E sobre criança Também Pessoal Bom dia Antes da pandemia Eu ficava com 5 netos Para minha filha Trabalhar Por conta da pandemia Uma filha está de licença Outra trabalhando em casa Amo poder cuidar Dos meus netos No momento Estou com 2 netos Posso seguir falando Sobre crianças Aqui Deusa? Sim Olha Também conosco Aqui Bom dia meninas Deus abençoe vocês Lidar com crianças É muito importante Porque estamos aprendendo Com elas Não é fácil Precisamos de muita paciência E compreensão Tenho um filho de 13 anos Estou sempre aprendendo Com ele Estas as participações Tem mais uma aqui Sobre crianças Da Irineide Que é da Vila Costa Melo São Paulo Bom dia Deusa Quando criança Eu tive uma educação Muito rígida Mas com muito amor Bastava um olhar Para eu entender Sempre gostei De crianças Estava sempre rodeada Com elas Escolhi E ser professora De educação infantil E aprendi muito Com elas Não poderia Não poderia Ter escolhido Outra Já estou aposentada Vêm netos Sobrinhos Netos E não querem Mais ir embora Eu sou muito feliz Por tê-los em minha vida E dou muito amor Carinho Mas sou firme Quando é necessário Ser firme Irineide Da Vila Costa Melo Em São Paulo Tem também Aqui Bom dia Tenho quatro netos A mãe foi embora Com o rapaz E deixou os quatro Meu filho Não dá a atenção Que deveria Onde fica a responsabilidade Da mãe Eu cuido deles Desde que nasceram É a Lourdes Do bairro de Cangaíba E esses netos São de doze Oito Dez E seis anos E o menino De doze É o que Mais sente A falta da mãe Esta A Lourdes De Cangaíba E todas essas questões Sobre como lidar Com crianças Deuz Olha gente É um aprendizado E é muito importante A gente entender Que ali não tem Uma criança Ali tem O psiquismo Essa Essa Vó que falou Do Menino De treze anos Treze Não é mais Criança Tá gente Criança É zero a dez Treze Já é Pré-adolescente Já está Na puberdade E o psiquismo Já está Começando a funcionar De uma outra maneira E a gente Precisa ficar Bem atento Não é É Os Os alicerces Estão de zero a dez Então Não mentir Não disfarçar Conversar Olhando no olho É Não ter medo De frustrar Tudo isso É importante Não é Não negar Sentimentos O que Que é negar Sentimentos Quando a criança Fala que está Com raiva A mãe Fala assim Ai Tira isso De dentro De você Como é que faz Isso Como é que tira Entendeu Não tem como tirar Então não tem que negar Tem que virar Para a criança E falar assim Olha Raiva Todo mundo Sente Inclusive Eu Eu sinto Eu sinto raiva Então na hora Que eu estou Com raiva Eu vou Pensar O que Que levou A pessoa A fazer Tal coisa E por isso Eu sinto Raiva Dela E aí na hora Que eu começo A entender O que a pessoa O problema Da pessoa Será que Fulano fez isso Comigo Porque ele descobriu Que é adotado Será que ele fez isso Comigo Porque a mãe dele Morreu Será que ele fez isso Comigo Porque o pai dele Está desempregado Sei lá Entendeu E aí na hora Que você começa A entender O outro A compreender O outro Você está ajudando A pessoa Que está com raiva A lidar Com a raiva dela Entende É isso Sobre a mãe Que abandonou Os filhos Nós sabemos Que paternidade Maternidade É missão Então ela Abandonou A missão Dela Nesta Vida Certamente Ela vai Quando ela Estiver mais Madura Ou nesta Encarnação Ou em outra Ela vai querer Rever Essa situação E vai fazer Melhor Graças a Deus Nós sabemos Que Deus É misericordioso E que nós Teremos Todas as chances Que nós precisarmos Para repararmos As nossas Pisadas De bola Certo? Bendita Reencarnação Tem até Uma musiquinha Que diz assim É a Reencarnação A gente A gente troca A gente troca roupa De montão E o importante Está aí Mudamos nosso corpo Para progredir Eita! É inscensional Você 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 Que é Vó E assumir Os netos E está aí Portando Um doce Vamos que Vamos Minha filha Curve-se Diante de Maria de Nazaré Peça Inspiração Porque ela é A mãe De todos Ela é A mãe Sábia Ela é A mãe Que nos Dá Colo Ela é A mãe Que nos Inspira A melhor Pedagogia Então Se curve Diante de Maria Peça Essa Inspiração E vamos Que vamos E jamais Condene A mãe Das crianças Porque ela é Uma irmã Nossa Que está Perdida E Jesus Diz que Nenhuma Das suas Ovelhas Se perderá Então Na hora Certa Todo mundo Estará Reunido Melhor Aprendendo Crescendo E é pra Frente Que nós Vamos Muito bem Mateus Capítulo 18 Versículo 10 Não Desprezeis Nenhum Desses Pequeninhos Tá Então É só Um bebê Não Não é um Bebê É um Espírito Imortal Um Corpinho De Bebê Viu E tem Mais Coisa Que eu nem Contei pra Vocês Porque nem Tá dando Tempo Tá bom Mas Olha só Olha no olho Da criança Não Mente Não Disparça Se não Souber Como conversar As coisas Procura Alguém Que Faça Da maneira Mais Adequada Combinado Mateus 18 10 Não Desprezei Nenhum Desses Pequeninhos Deus Quem está Por aqui A Patrícia Pedindo pra você Repetir o nome Do livro A Força Da Vida Você falou Rapidinho E ela não Conseguiu Anotar A Força Da Vida É o nome Do livro E o autor É James J-A-M-E-S Van V-A-N Prague P-R-A-A-G-H É isso Então já estamos Aqui Estou encaminhando Aqui Pro pessoal Pra Sol Passar Aqui Pra Patrícia E pra quem Tiver Alguma dúvida Quem voltou Pra falar Com a gente Foi a Cleusa Lá de Rancharia Ela diz assim Que ela não vai mentir Ela gosta muito Da netinha dela Mas tem criança Que ela olha E ela já não gosta Pois é Mas assim Não precisa maltratar Ninguém tá falando Pra você Que você tem que amar Se criando Você nem é Jesus Tá? É você É você Então se você Lembrando Que ali tem um Espírito Se a sua energia Não se sintoniza Com a dele Ok Mas você não precisa maltratar Não precisa desprezar Não precisa fazer mal Tá bom? Isso já é uma Deusa Tenho aqui também Uma questão Olha É possível uma pessoa Que desencarnou em casa Se manifestar Em um parente E dizer Que não queria ir embora? Quem pergunta isso É a Célia Ela diz que isso É tudo com o corpo Ainda em casa Foi a mensagem Que chegou aqui Volta Volta Aí que eu não entendi É possível uma pessoa Que desencarnou em casa Se manifestar Em uma outra pessoa E dizer que não Quer ir embora? Daí ela complementa Isso tudo com o corpo Ainda em casa Acho que a pessoa Deve ter sido velada em casa Ou morreu em casa Estava em casa E já começou a se manifestar Em outra Em outra pessoa Dizendo que não queria ir embora Olha É Eu não lembro De ter estudado Esse tipo de fenômeno Nas obras básicas Mas eu lembro Mas eu lembro Que Herculano Pires No mesmo dia Que ele desencarnou Ele estava sendo velado No andar de baixo No andar de cima Ele se manifestou Numa médium Ok? Então assim Sendo assim Se existe um caso É possível Não é? Pode ser Se Se nenhuma folha cai Sem a vontade de Deus Pode ser que A espiritualidade Permitiu Que alguém que estava ali Que é médium Captasse isso Né? Essa pessoa que captou Ela pode usar isso Para disciplinar A mediunidade dela E estudar Para ela saber Como usar essa mediunidade Para ajudar Não é? E A gente que está De testemunha A gente pode Vibrar Para que esse espírito Que desencarnou Sem querer ir Eu acho que ninguém quer Né? Mas assim Ele foi De uma forma Tão Sem querer Que ele já se manifestou Então a gente pode vibrar Para ajudá-lo Nesse entendimento Nessa adaptação Mateus 18, 10 Não desprezeis Nenhum Desses Pequeninos Como é que você lida Com criança, hein? Não maltrate A criança Lembra Como você já foi Criança Lembra Como você gostava De ser tratado Lembra Que você tinha Uma tia mais legal Lembra Que você tinha Uma avó Que era mais legal Lembra Daquele seu parente Que desprezou você E você Até hoje Sente uma coisinha Rui Então Você vai fazer isso Com as crianças Lembra Que a criança Que a criança É um espírito Imortal Num corpinho infantil Tá bom? Você não precisa Sair por aí Abraçando E beijando As crianças Todas Porque você ama Não Mas não maltrate As crianças Entendeu? Respeite Não minta Mateus 18, 10 Não desprezeis Nenhum Desses pequeninos Fiquem com Deus Fiquem com Jesus Ah Cuida da criança Que tá aí dentro de você De vez em quando Chupar um pirulito É tudo de bom Um sorvete É tudo de bom Dar uns escorregados Naqueles escorregadores É tudo de bom Fazer coisa Que alimente Beijo de Deus A boa semana Até Próxima semana Daqui a pouquinho A gente se encontra No jornal Obrigada a todos Que mandaram mensagens Na sequência Você acompanha O programa Faladas de Vida Com a Nilson Salles E José Damião Beijo pra vocês E até a próxima Termina aqui Psicoevangelizando Pra vocês